A bancada federal de Mato Grosso em Brasília, coordenada pelo deputado Ezequiel Fonseca, essa bancada se reuniu nesta segunda-feira pela manhã, aqui no Palácio Paiaguas, com o governador Pedro Taques. Reunião que só terminou após o almoço. Inclusive, eles almoçaram aqui mesmo, no cardápio, a aplicação das emendas parlamentares com obras prioritárias para o governo estadual. Esse não é o primeiro encontro, né, governador? Esse já é o segundo encontro, já tivemos com Romero Juca, que é o relator do orçamento, a presidente Dilma está abrindo o orçamento, e nós estamos agora com o Joaquim Levi, lutando para que ele possa fazer esse pagamento. Ainda não há nenhuma sinalização certa, mas existe a possibilidade para o segundo semestre. O senhor disse que é o segundo encontro, já aqui. Falando a mesma linguagem, a bancada, com o Palácio Paiaguas? Nós estamos em reunião de trabalho, e reunião de trabalho é para isso, é para alinhar. E nós, como coordenador da bancada, a bancada de Mato Grosso está coesa. O que nós queremos é que realmente as coisas aconteçam em Mato Grosso. Na minha avaliação, nós estamos num processo de crise política bastante profundo e de crise econômica bastante grande também. O governador Pedro Taxa e sua equipe conhecem essa situação como uma realidade e o governo, como todos nós, devemos ter um plano B, né? Se não acontecer o A, vai ter que acontecer o B. E eu não vejo hoje possibilidades, comentamos isso com os parlamentares ainda na mesa, de que algo seja feito em benefício do Estado, ou a liberação do FEX, ou o desembolso do MT concreto que tem aí, sem que haja aprovação do ajuste fiscal no Senado e na Câmara. Isso é um ponto. Depois dessa aprovação, e conforme ele for aprovado, acredito que o governo possa fazer uma flexibilização desses empréstimos e dessas dívidas que tem para com os estados e os municípios. Receber, recepcionar os deputados federais, os senadores aqui, que para nós é um motivo de honra. Depois, firmar mais uma vez o compromisso, e nós, desde a primeira visita à Brasília, recebemos isso dos parlamentares federais, e quero aqui ressaltar a importância dos oito deputados federais, dos três senadores, na defesa dos interesses de Mato Grosso, lá em Brasília. Os oito deputados federais, na reunião, que participaram comigo lá. Aqui, aqueles que vieram, os três senadores, sempre defendendo os interesses de Mato Grosso, nas mais variadas pautas. A primeira delas é a cobrança, junto ao governo federal, do chamado FEX, que para Mato Grosso é imprescindível, porque nós contribuímos muito com a União. A questão de logística também, o trabalho que vem sendo desempenhado pela bancada de Mato Grosso, na defesa de recursos, para que Mato Grosso, de uma vez por todas, possa resolver a questão de logística. Um terceiro ponto aqui debatido, a necessidade de que a União, através da Presidente da República, regulamente a lei aprovada no passado, que muda o indexador da dívida dos estados e dos municípios, com a União Federal. Portanto, eu só quero agradecer aos três senadores, agradecer aos deputados federais que aqui vieram, pelo interesse e pelo debate na defesa dos interesses de Mato Grosso em Brasília. Aqui somos de partidos diversos, mas o nosso partido é Mato Grosso e eu quero agradecer aos deputados federais e senadores por esta defesa dos interesses do nosso Estado em Brasília. Mato Grosso Mato Grosso